Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Power Focus em mais um vídeo no canal Bom, ontem tive que fazer várias atividades e não deu pra fazer a live nem fazer vídeo com o canal Mesmo porque eu cheguei cansado, fui estudar, aí quando não deu meia noite e meia, bateu sono danado Dormi e acordei e era umas seis e meia, então não deu pra acordar cedo, o corpo é incrível Quando ele não quer acordar, ele acorda mesmo Bom, e o vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas coisas que os inscritos e pessoas no meu zap estão mandando, preocupadas E eu vou fazer um vídeo aqui sem usar a minha mesa, sem usar o computador pra mostrar pra vocês as matérias, a reportagem Pra facilitar o vídeo e ficar mais interessante do que eu estou falando, tá? Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a sininho e tamo junto Bom, o que eu vi hoje, na hora do café da manhã, o jornal local, que é o Jornal Liberal, primeira edição Eles disseram que eles estão preocupados, as autoridades daqui do estado estão preocupadas com a variante que está vindo da Índia, né? Ela está chegando pela ferrovia e essas regiões próximas aí de Marabá, Oeste e tudo mais Então, eles disseram que estão preocupados Eu vi essa reportagem semana passada, eu ia fazer um vídeo porque ela chegou no Maranhão pelo navio e tal Então, eu pensei, ah, eu ia fazer um vídeo aqui no canal Mas aí, com a revisão da Polícia Federal, acabou que me perdi também em outros vídeos, tantos que eu deixo de fazer Então, aí eu acabei perdendo Mas eu vou tentar juntar essas informações num vídeo só Então, eu vi essa matéria hoje no Jornal Local, falando sobre essa variante e tudo mais A outra coisa é adiamento Será que isso vai repercutir de alguma forma no nosso concurso? Olha, gente, vamos analisar da seguinte forma Eu acredito que não vá, porque o governador deve estar com pressa para fazer esse concurso, assim como os outros E eles não vão realmente adiar, na minha opinião, eu não estou com informação nenhuma Mas eu acredito que o nosso concurso vai acontecer dia 20 e no dia 4 Agora, as próximas fases, talvez elas tenham alguma alteração Mas a primeira prova, eu acho que não Acho que eles vão fazer de tudo para que a nossa prova aconteça Bom, hoje faltam 26 dias, eu acho, para a prova de delegado A minha única coisa que eu estou fazendo é revisão rápida Mas eu estou estudando de maneira mais contundente as leis especiais Mas o resto, as disciplinas, eu estou fazendo revisão rápida E treinando as peças As peças que, na minha opinião, não há muita dificuldade Antigamente, quando eu fiz os concursos de delegado, eu não sabia nem como é que fazia uma peça Na faculdade, os professores de prática forense, eles nunca ensinaram a gente a fazer essas coisas Então eu tive que aprender sozinho, vendo livro Mas eu aprendi de forma mais detalhada e com mais segurança Foi quando eu fiz o curso do Bruno Zampierre, do Supremo Que na época era Supremo TV, agora não é mais Supremo TV, é só Supremo E eu paguei na época 280, 290 no curso de peça deles Muito bom, na época era ele junto com o Rodrigo Belo Então eu aprendi tudo de pé, todas as peças Na época era para delegado federal, eles ensinaram E de lá para cá, eu nunca errei uma peça Nessa última agora eu fiquei, nossa, eu falei, caraca, e agora? Aí na hora bateu uma intuição, eu falei, cara, só cabe aqui a gente filtrado É a única coisa que tinha, porque era uma sala de bate-papo E como é que tu vai conseguir pegar as informações? Até agora eu ainda não confirmei se era isso mesmo, eu não sei Eu ainda não vi revisão, não deu tempo Eu estou focando realmente nos meus estudos E esperando o gabarito Isso aí, o espelho de prova para saber o que mais tinha que colocar Mas eu espero que na prova de delegado do dia 20 Eles sejam bonzinhos E coloquem uma temporária ou uma preventiva Combinada com uma interceptação ou uma busca-apreensão Que é o padrão, todo mundo sabe E não vai ter nenhuma dificuldade em fazer uma peça dessa E eu acho que vai selecionar mesmo Vai ser a primeira fase, quem tirou 7, passa E aí faz a peça, junta tudo e vai às outras fases Aí depois disso é pensar naqueles que vão tirar mais de 7 Para garantir realmente, de fato, o curso de formação em Marituba na academia Bom, então galerinha, as informações são essas Espero que todos estejam estudando Ainda há muito tempo para a prova do dia 20 Mais tempo ainda para a prova do dia 4 Muitos colegas estão fazendo observações comigo A gente está discutindo pelo zap E muitos estão dizendo que E eu também penso, principalmente na prova de delegado É focar na lei seca, sabe Lei seca e exercício Eu estava conversando com uma galerinha na época da prova da Polícia Federal E muitos têm dificuldade com relação à lei seca Tem que memorizar o artigo Tem que saber o que cada artigo diz Porque às vezes eles vão, como supor Eles pegam a lei 13.869 E colocam assim Esse artigo, a pena é de 6 meses a 2 anos E esse artigo aqui é de pena de 1 a 4 Ou ele multa Aí se bater essa dúvida Você pode perder uma questão dada muito fácil Porque não teve esse cuidado de memorizar os artigos e tudo mais Mas enfim A prova realmente é desse jeito Seleciona aquele que na hora da prova conseguiu Ter mais habilidade para poder fazer uma boa prova E o Papai do Céu abençoou E lembrou e conseguiu marcar a resposta correta Meu nome é Paulo, o canal Pai é Foco Se você não é inscrito, se inscreva Se você já é, deixa o like ou dislike Compartilha esse vídeo, toca a sinetinha E tamo junto É isso aí galera Até o dia da prova Eu vou tentar fazer vídeo diário E fazer a nossa live Hoje é 25, terça-feira Então vou fazer uma live hoje A partir das 11 horas da noite Sem falta, prometo E depois dessas provas mais importantes Para mim Eu vou começar a focar no Ministério Público Que vai vir cargo de promotor E cargo de nível médio superior E SUZIP O maior e mais esperado concurso Para aqueles que estão sem muita esperança De passar em algum concurso público Eu acho que a SUZIP A SUZIP não, né? A SEAP Agente Penitenciário é uma boa pedida E eu vou verificar se realmente precisa Carteira de habilitação D Para fazer o cargo de agente penitenciário Eu vou verificar isso Perguntando para quem for agente penitenciário Para vocês tiram essa dúvida Porque eu pesquisei e não achei Mas eu sei que precisa da carteira De ou é, né? Para dirigir aqueles caminhãozão Que leva os presos para fazer as audiências Tá bom? É isso, galera Bons estudos para vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau